Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, as pessoas que o subestimam estão apenas tentando provocá-lo, justificar suas ações não serve para nada, basta manter a sua forma habitual de fazer as coisas, você vai estar cheio de energia mental e vai conseguir se reabastecer, tire um tempo para recuperar o fôlego, humor, você está passando por um período de intensa reflexão que lhe permitirá fazer um balance e se reorientar, amor, você sente uma necessidade maior do que nunca de viver seus sonhos, a ternura está em sua agenda e você se desarmará sem esforços, mas você terá uma tendência a se impor demais sobre os outros, seja discreto e comedido em suas propostas, Dinheiro, ser impulsivo pode lhe causar problemas financeiros, controle suas despesas e suas compras nesta terça-feira, trabalho, não leve tudo literalmente, você não vai ser responsável por tudo que acontecer hoje, tenha um bom dia Leão, até amanhã.